Estamos de volta com o programa da comunidade 11 horas e 49 minutos, você que está aí do outro lado tem uma dica especial para você. Você que está assistindo o programa da comunidade não perde um dia do agora, eu quero te passar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de 139 reais mensais, isso mesmo, a partir de 139 mensais é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas, é hora de investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez, venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral. Muito bem, diretor, coloca na tela para mim aqui as informações da menor que está desaparecida, coloca a fotografia. Por gentileza, você que está em casa, chamando sua atenção para essa menor que está desaparecida, Raíssa Pena de Souza, de 10 anos. O telefone de contato está aí na tela para você, caso tenha algum tipo de informação. Ela desapareceu no sábado do Conjunto João Paulo II, no Santa Etelvina. E quem tiver informações pode entrar em contato direto com a família pelo 99271. Qual é o restante do número? 6970. 99271-6970. Para quem tiver informações que possam levar a Raíssa Pena de Souza, de apenas 10 anos, desaparecida na zona norte da capital, desde o sábado. Olha, isso é muito sério, viu, Márcia Lasmar? Tem só 10 anos, é uma criança ainda, e a gente fica pensando onde ela pode estar. E chamando, principalmente, a atenção de quem está em casa para nos ajudar a localizá-la. Márcia? Pois é, Amaral. Eu tenho a impressão que ela não deve estar sozinha. Ela deve estar na guarda de algum adulto e o adulto tem a obrigação de imediatamente avisar a família. Ou se você viu essa criança na casa de alguém, avise imediatamente a família. Uma menor de idade, 10 anos, sob a responsabilidade dos pais. E aqui a gente repete, mais uma vez, o telefone 99271-6970. Se você viu a Raíssa Pena de Souza, contacte com esse número e informe imediatamente o paradeiro dela, a localização da Raíssa. Bem, nós vamos falar agora de um assunto muito importante para a cidade de Manaus, que tem mudado a cara do nosso centro histórico. Fazia muito tempo que eu não andava no centro e não observava um pouco da limpeza que acabou acontecendo com a retirada dos vendedores ambulantes das ruas e a realocação deles em centros comerciais estruturados. Esse trabalho tem feito um bem enorme para a infraestrutura do centro de Manaus. E tem requalificado verdadeiramente o centro de Manaus e principalmente esses profissionais que trabalhavam antes, durante muitos anos, nas ruas da nossa capital. Vamos acompanhar uma reportagem que fala exatamente disso, na tela do Agora. A mudança foi feita há oito meses. Tempo suficiente para tanto os lojistas quanto os pedestres notarem a diferença. Melhorou muito, né? Que a gente andava caindo no meio da rua, tropeçando umas pessoas nas outras. Então a cidade fica mais bonita. E espaço garantido para a estátua viva. Ficou mais espaçoso, entendeu? As ruas mais limpas, as calçadas. Ficou ótimo, ficou dez. A Avenida Eduardo Ribeiro foi a que mais mudou e a tranquilidade nas calçadas trouxe mais clientes. Hoje o cliente, eu acho que ele vê o centro de uma outra forma, ele vê isso, a mudança em cima do centro. A gente até ouve de hoje, os clientes, ele vê, ele sente mais seguro, ele sente o conforto. Na rua Henrique Martins, as vendas dobraram nessa loja de esportes. Deu uma melhorada com certeza, né? A visão, os clientes passam na rua, eles veem bem melhor as lojas, né? O cliente fica com mais opções para olhar na rua, ver as variedades, a mercadoria que tem, principalmente os personal de ano, né? 600 camelôs deixaram as ruas e foram realocados nas duas galerias já inauguradas. A terceira vai funcionar no Terminal 4, na Zona Leste. O T4 tem uma estrutura muito maior, numa área de 30 mil metros quadrados, em torno de 14 mil de área construída, com vagas para 800 lojistas ou novos permissionários, novos microempreendedores. Nós temos pista de caminhada, quadra poliesportivas. A ideia é deixar as ruas e as calçadas do centro de Manaus totalmente livres até junho de 2015. Muito bem. Olha, isso aqui é um tipo de projeto que é muito importante para a cidade de Manaus e que depende principalmente de coragem, porque não é um projeto que dá voto. Tem que ter coragem para você fazer uma mudança desse tipo aqui. Uma mudança, principalmente, que vai quebrar a rotina de trabalhadores e de muitos trabalhadores ao mesmo tempo. Isso foi tentado no passado, não teve sucesso e foi tentado agora e agora está dando resultado. Mostra exatamente que, muitas vezes, aquele projeto que é traumático e que, à primeira vista, não vai trazer resultados efetivos, traz. E traz mesmo. A gente observa o centro da capital muito mais limpo, resultados efetivos para os comerciantes, que também observe bem. A gente está falando de lojistas que acreditavam que a saída dos camelôs ia ser ruim para eles, que eram contra. Ah, não, você tira o camelô daqui, ele acaba atraindo um ou outro comprador. Está sendo exatamente o contrário. E o camelô que saiu hoje também é empresário. Está nas galerias populares, que, para mim, são verdadeiros shoppings. É muito bacana, é uma estrutura muito boa, que dá dignidade ao trabalho dessas pessoas que antes trabalhavam sob sol e chuva no centro de Manaus, enfrentando não só as intempéries, mas também as dificuldades de se trabalhar ao relento. ali, sendo vítima de roubo, muitos, apesar de terem aquela... se juntar em associação para pagar um vigilante ou outro, mas eram vítimas, sim. E a gente sabe disso, hoje está diferente. E eu espero que continue assim. Porque esse aqui, efetivamente, é um investimento que retorna para a cidade. E já está retornando. Hoje o turista que chega em Manaus já encontra uma cidade bem diferente. Márcia Lasmar. São 11 horas e 56 minutos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Você que está acompanhando o programa da comunidade, 3307-3951 e 3307-3952. Eu tenho um beijo para mandar. Arley, Arley, traz para mim aqui, por favor, os beijinhos que estão aqui. Olha, Sullivan, quase. Foi por pouco, meu filho. Foi por pouco que teu pai não ganha um beijo. Seu Francisco das Chagas Santos, que mora lá no Mutirão, falou para o Sullivan, viu, Amaral, que é o nosso colaborador aqui, que todos os dias me dá um bom dia aí de manhã. Seu Francisco, muito obrigada pela audiência. Seu Francisco, um grande beijo para o senhor. A dona Glória também, a dona Glória lá de São José. Um beijo, peixinho, coração explora, dona Glória. E também, esse beijo aqui é do Arley, viu, aí a pessoa não entende mais. Dona Isabel, Dona Isabel, box 55 do Porto da Ceasa. Um beijo. Rapaz, olha, tu está vendo só, Marcelo Asmar. A dona Isabel foi a que vendeu a farofa para o meu amigo Arley. Agora está explicado. Dona Isabel é que faz uma farofa gostosa lá na fila para a balsa da Ceasa. E o Carneirinho fez um postzinho lá, né, colocou lá. Mostra o Carneirinho ali rapidinho, Juarez. Carneirinho, o Marcelo Asmar, fez um postzinho, colocou lá a farofa da fila da Ceasa. Quem nunca comeu? Aí eu fui lá e disse, rapaz, eu comi. Mas eu paguei, Carneirinho. E tu não pagou não, rapaz. Tu está pagando com beijo, é? Então manda logo o beijo aí para a senhorinha que faz lá. Manda aí. Dona Isabel, obrigada aí. Dona Isabel, está aí. Nessa história toda, eu peraí, eu vou aqui. Nessa história toda, quem manda o beijo só eu e eu não senti mais dessa farofa. Mas olha, vou te falar uma coisa. Qualquer dia desses, você, aliás, você está devendo uma visita aos telespectadores do ramal do Anveres, lá do lago do Anveres. E aí para você fazer essa visita, você vai precisar atravessar de balsa. A gente atravessa. Aí você vai esperar naquela fila que nunca acaba, você vai comer a farofa da Dona Isabel. Eu enfrento qualquer fila, minha filha, comendo uma farofinha. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar. Eu sou perufeira, eu sou perufeira. Vamos aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que nos assiste lá na Seasa. Tanto do lado dos boxes que vende a comida pronta, quanto do outro lado que vende a comida para fazer, que são os peixeiros, verdureiros, todo mundo, lá no porto da Seasa. Vamos mandar um beijo? Pode. Um beijo para todo mundo, viu, minha gente? Fica aqui comigo, fica aqui comigo para a gente chamar junto a Tatiana Sobreira, que retorna da Zona Leste da capital, trazendo mais informações direto do Novo Aleixo. Cadê a Tatiana? Coloca na tela aí. Tatiana está ali, se preparando, conversando com o pessoal, já disseram para ela que ela está no ar, olha. Aí ela já está se ajeitando. É assim que funciona a produção na comunidade, pessoal, olha. Está pronta, Tatiana Sobreira? Está. O Ribamar não faz isso quando eu estou aí, viu? Ele não fica segurando essa sombrinha aí, não. É o Ribamar que está ali? Não, Mara, eu acho que não dá nem não. Quem é esse cara? Vamos melhorar a comunicação com a Tatiana Sobreira? Olha lá, diretor, olha lá, Marcelo Asmar, segura um pouquinho a Tatiana Sobreira, mas a gente já vê caminhão, já tem trator, já começou a chegar, né? E vamos aproveitar, obrigado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, que já manda a máquina logo para lá, porque se isso funcionar, eu vou dizer que aí sim a nossa unidade móvel vai começar a andar, viu? Vai andar e andar, é bem, né, Mara? Porque na mesma hora que a gente chega, chega o maquinário. Se chega a unidade móvel, chega o maquinário, está funcionando legal. Volta aí com a Tatiana Sobreira. Ô, Tatiana, vamos ver se eu já te escuto bem aqui, fala com a gente. Já, está ouvindo bem agora? Agora sim. Então, como eu estava explicando, Amaral, aqui, os homens da batalha, que eles falam, né, que são moradores que estão ajudando a gente, que está com a sobrinha aqui, estou me sentindo verdadeira rainha da fazenda, né? Sinhazinha. Mas a dona Janice foi quem nos ligou, e eu estava comentando até com a dona Janice aqui, que faz tempo que eles não veem um caminhão e um trator para poder continuar o trabalho de infraestrutura daqui do local, né, dona Janice? Exatamente. Eu já moro aqui há uns 14 anos, e quando eu vim para cá, isso aqui era tudo mato fechado. Aí só tinha a casa, uns dois vizinhos, o Pará era nosso vizinho, já morava aqui, mas não tinha nada, nada de infraestrutura. Depois que começou a entrar, começou assim. Agora, está tudo ok agora, obrigada, viu, amigo? Certo? Certamente que sim. Certamente que sim, né? Parceiro. Itapirapuã, é o nome da rua onde nós estamos, que nós começamos, Puau, Puã, agora presta atenção, Amaral e Márcia. Bueiro aberto. Há quanto tempo assim? Há muitos anos, né, profissional? Muitos anos. Do lado esquerdo, na tela direita do vídeo, mais um outro à beira de um poste. Há três anos. Qual o nome dessa rua? Essa aqui é a Travessa de Acuí. Que também é uma rua que está inclusa aí no processo de infraestrutura do local. Está incluso já há três anos, na realidade, já há quase quatro anos. Começaram esse trabalho e não concluíram. Aí foi quando trocou de prefeito, né, a prefeitura, e não deram. Nada. Não deram. Então a gente pede aí um apelo aí ao prefeito, a gente acredita no trabalho dele, que ele venha o mais rápido possível. Por quê? Porque vai começar a época de chuva. Então nós temos que terminar essa obra, não só essa rua, não só a Travessa, mas toda a comunidade de Nova Leixo 3. É super esquecida. Olha, Amaral, e um dado, viu? Eu quero que aí a nossa produção entre em contato também com a Seminf, que segundo informações, a terraplanagem já está sendo feita. Mas as ruas que foram beneficiadas, até agora, não passou asfalto, não chegou asfalto. Serviço de drenagem também não, ou seja, um trabalho que já foi iniciado é um trabalho quase praticamente jogado fora. Não somente para a estrutura de trafegabilidade, mas também para a estrutura de segurança, que não há aqui no local também. Tanto que essa área aqui é super escura, é perigoso. Os alunos que descem, que são do turno da noite, né, para passar aqui é muito perigoso. É arriscado. Sem contar que aqui, como a rua é desse jeito, os carros parecem que não tem limite. Eles sobem desse aqui como se fosse o quintal, sei lá, o quintal de suas casas. Fazendo um quintal, fica aqui, amiga, fica aqui, que eu vou tentar chegar, é aqui, olha. Olha o quintal de uma casa, assim, um quintal de uma casa, é desse jeito. Imagina a noite, Amaral e Márcia, você telespectador. Olha isso aqui. Gente, aqui antes passava o Engarapeque, foi feito todo o serviço de tubulação, nós percebemos que ainda tem manilha jogada no local. Foi feito um trabalho todo preocupando com esse pessoal que tem aqui, mas a continuidade não está. Os olhos voltados para dentro da comunidade estão cegos, olhos que estão vendados com... Olha, está caindo o sinal lá com a Tatiana Sobreira, isso é muito sério. Já retomou, já retomou, diretor, quero as imagens de lá. Doze horas e três minutos é um assunto muito sério, que precisa ser tratado com mais responsabilidade. O que a gente observa ali, no momento em que são retomadas as obras, é que o bairro estava abandonado e depois de um trabalho caríssimo. Meu amigo, é mais caro que o asfalto colocar a tubulação e fazer a rede de captação de água da chuva. É mais caro que o asfalto. E está tudo se estragando, está tudo se estragando o serviço. Está indo por água abaixo, literalmente, tomado pelo mato, como a Tatiana está mostrando para a gente, porque não continuou. Mas agora tem que continuar. E antes da chuva, Tatiana Sobreira. Antes da chuva. Isso é verdade, Amaral. Antes da chuva, agora você imagina. Peregrinação das pessoas que descem essa rua aqui. Nós percebemos, volto a reiterar, o asfalto foi colocado, mas a continuação, segundo o Distrito de Obras, o responsável pelo distrito, não se pronunciou, mas ele disse que o local já está passando por uma pequena reforma. Trabalho todo de terraplanagem, a gente verificou em alguns pontos. Mas fica claro, viu, Amaral? Daqui uma semana a nossa equipe vai voltar para ver se esse trabalho está sendo continuado, se está sendo feito o trabalho de danagem. Dona Janice, que é uma das moradoras, porta-voz daqui do local, já não aguenta mais. Noite e dia, do mesmo jeito. Só o meu amigo Apino, a gente está feito pirarucu. Mas não chega aqui para botar o pirarucu estendido no varal, Amaral? O senhor também é morador aqui do local, né? Tatiana. Oi, querido, pode falar, Amaral. Enquanto você está falando isso aí, sabe o que me chama a atenção? O asfalto ficou pela metade. Diga, querido. Serviço de drenagem ficou pela metade. E sabe o que precisa acontecer? É o seguinte, a prefeitura, ela contrata uma empresa para realizar esse tipo de serviço por meio de licitação. A empresa chega no meio da obra, ela diz o seguinte, não, ninguém vai mais terminar isso aqui não, rapaz. Ninguém vai nem voltar aqui para fiscalizar. E aqui, o pessoal não sabe nem que vive gente aqui. E é desse jeito, vai deixando um monte de obra inacabada que depois vai aparecendo. É a sujeira jogada para debaixo do tapete que depois vai aparecendo. Quer dizer uma coisa, tem gente sim. E a obra precisa ser terminada. Essas empresas precisam ser alvo. Observe bem, de processo, meu amigo. Tem que fazer também, e isso é muito certo que se faça, uma auditoria nesses contratos da Seminf para cobrar dos gestores por que essas obras não foram fiscalizadas e, principalmente, foram deixadas pela metade. Continua aí, Tatiana. Continua aí. E, Amaral, um detalhe. Um detalhe, Amaral, também, que os próprios moradores, como a gente sabe que a internet é um veículo muito fácil de se chegar, não somente com a informação, mas ter acesso também a algumas autoridades. As redes sociais, eles disponibilizam os contatos. E os moradores daqui do local fizeram o seguinte. Mandaram fotos, não somente para a prefeitura, mas também para outros veículos que têm contato direto, para poder fiscalizarem as obras do local e denunciar. Até agora não obtiveram resposta alguma. Todos eles estão se sentindo esquecidos. Que é falado por uma boca só. O senhor mora em qual rua, senhor? Aqui não é a professora Júlia Marinho. Está do mesmo jeito aqui, feito esse local? Não, está do mesmo jeito porque a rua é cintura de macaco. Ela é larga na... Parece até um sapo, amigo. É, e lá e fina no meio. E agora está dando para alagar tudo lá no nosso quintal lá. E fora a escuridão que o nosso bairro também tem. Cada sentimento que nunca desceu aqui para botar a lâmpada. Não tem uma lâmpada no poste. E como é que chega carro para socorrer o povo aqui? É difícil, é difícil. É difícil chegar aqui embaixo. Até a ronda do bairro para onde passar. Por causa disso aqui. Então, de noite de dia, Mercedes Bandido. É, Mercedes Bandido. Olha só. Olha só a imagem do Sidomi aí. Vou te interromper de novo, viu, Tatiana? Vou te interromper de novo aí na imagem do Sidomi Matos, rapidamente. Sidomi estava mostrando para a gente o posteamento. Mas veja só o tamanho do absurdo. O posteamento está lá. Mas não tem uma luminária sequer para garantir o serviço de iluminação pública, meu amigo. Mas, olha, tem que respeitar a ineficiência para concluir um serviço como esse. O morador tem toda a razão em denunciar. O morador está revoltado. Eu estaria pior no lugar dele. Eu acho que eu já teria levado esse mato todinho cortado e jogado lá na frente do Distrito de Obras. Ou lá na frente do canteiro de obras da empresa responsável por isso. Que é um verdadeiro absurdo o que se está sendo feito com essa população aqui. Foram abandonados. Agora as obras têm que ser retomadas. Isso é coisa de administração antiga. Coisa de administração que simplesmente não estava nem aí para fiscalizar a obra. A empresa ganhou por isso e não concluiu o serviço. Aliás, se tivesse concluído, seria o serviço de plantação de mato, meu amigo. Porque mato nasceu muito nesse lugar aqui, desde que as obras de drenagem foram concluídas. É um absurdo. Olha, vamos respeitar. Vamos voltar com a Tatiana, diretor. 12 e 8. Tatiana Sobreira, desculpa ter te cortado. Mas é porque o Sidomi foi mostrando as imagens aqui. E essas imagens são absurdas. Está o posteamento aí. Entrou o posteamento. Não tem uma luminária de iluminação pública. Sim, sim. O mais absurdo também é que quando todas as vezes que nossa equipe chega por meio de anúncia local, eles têm a cara de pau de mandar. Nossa unidade móvel está lá no final, quase no início do cruzamento de entre duas ruas. Na Itapirapuã, com o cruzamento de outra avenida também, que está do mesmo jeito. E eles mandam um caminhão com o trator ficar parado para dizer o que estão fazendo. Continuando. Minha gente, o respeito é bom e conserva a dignidade. Amaral, assim eu termino a minha participação. Só me dá um ok se eu ainda tenho uma outra entrada para continuar daqui ou se eu posso encerrar minha participação. Sim ou não? Pode encerrar, Tatiana. Pode encerrar. Podemos encerrar. Agradeço a todo mundo aí. Mas Amaral, eu fico sempre dizendo, a comunidade está atenta. A comunidade faz a sua parte. A comunidade está com os olhos não vendados, viu? Os olhos que querem a justiça porque são pagadores do seu IPTU. Porque eu sempre digo, viu Amaral e Márcia, se a comunidade chamou... O Agora Balança Tudo e Chega, meu amigo. Chegou. Te deixo na paz. Até amanhã, querido. Até amanhã, querido. Obrigado, Tatiana Sobreira. Mantenha as imagens do Sidomi Matos aí, mostrando para a gente o matagal que surgiu depois que a obra ficou inacabada. E já faz tempo que isso está desse jeito, olha. Já faz tempo que a situação está assim. Quanto às máquinas, vamos fazer o seguinte. Já que a máquina e o caminhão estão lá, vamos só botar para trabalhar e já fazer a limpeza, que eu vi uma grande, uma enorme quantidade de lixo ali no local. Agora isso aqui, olha. Isso aqui precisa continuar, meu amigo. Olha ali. Agora acabou de aparecer ali na porta uma senhora com uma criança de colo. O Sidomi estava mostrando agora a pouco. É a infraestrutura que precisa ser concluída. O trabalho que começou, não sei se foi a empresa que deixou inacabado, se foi a equipe da própria prefeitura, precisa continuar. Tem gente aqui. Essa é uma obra que começou, foi dinheiro público investido, colocado nesse local para enterrar a tubulação. A gente não pode deixar que a tubulação seja enterrada. E sabe como é que isso acontece? Se não entra o asfalto, a cada chuva, essas manilhas que servem para escoamento da água, elas vão se entupindo de barro. E aí depois não presta mais, porque vai ter que desenterrar tudo e colocar novo. E é dinheiro público empregado dessa maneira. Empregado para virar lama, para virar lixo. Tem que tampar os bueiros, tem que entrar com o asfalto, tem que concluir a obra. E se vai ficar pronto até dezembro, a gente vai fiscalizar. Porque a Seminf disse que vai ficar. E eu queria muito que chegasse em dezembro, pelo menos até a véspera de Natal, e a gente voltasse nesse lugar aqui e mostrasse os bueiros tampados, o asfalto novinho, o meio e o fio colocado, porque isso representa a dignidade para quem mora na zona leste da Catal e que vê o serviço começar e não vê ele terminar. Fica tudo pela metade. Começa o bueiro, faz a rede, mas não bota a tampa. Passa a terraplanagem, faz o serviço de base, mas não chega o asfalto. Coloca o posteamento, entra a rede de baixa tensão, mas não tem a iluminação pública. Tudo fica pela metade. Tudo fica pela metade. Não pode. Isso aqui tem que mudar, viu? Doze horas, onze minutos. Obrigado à comunidade que liga e participa, faz a sua denúncia no programa agora. Quero lembrar a você que os telefones estão na tela. As imagens também estavam. São do Sidomir Matos, nosso repórter cinematográfico direto da comunidade. Obrigado à equipe da comunidade pela participação de hoje. Vamos chamar a Marcia Lasmar prontinha para trazer mais uma dica. Solta aí, diretor. Marcia Lasmar está aí. Oi, Marcinha. Amara, olha só essa informação que eu tenho para dar para quem está aí em casa. Todos os dias eu estou aqui falando do Imecap Hair. Mas hoje eu não vou falar, não. Eu vou comprovar. Vejam esse depoimento. Há uns tempos atrás, meu cabelo andava fraco, sem vida. Eu fazia assim, ó. Vinha um monte de cabelo na minha mão. E aí eu tentei de tudo. Shampoo, creme, nada resolveu. Aí um dia assistindo televisão, eu vi o Imecap Hair. Comprei e comecei a tomar. Em pouco tempo eu já fui vendo diferença. Primeiro que o cabelo parou de cair. E ficou com vida, com brilho, volumoso. E eu estou muito feliz com o meu cabelo. Viu? Imecap funciona mesmo. Se os seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque Imecap Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Imecap Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de drogarias Big Ben. Eu disse drogarias Big Ben. Imecap Hair tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Tudo bem, Marcelo Asmar, trazendo aí a dica para você que está em casa. Eu ia fazer até uma pergunta para você aí, Marcelo Asmar. Será que funciona para mim? Porque eu estou ficando meio sem cabelo, Marcia. Não está nada, Amaral. Agora que a gente apurrou tudo para lá, está nada sem cabelo, nada, Amaral. Deixa eu vir assim, deixa eu ver aí. Não, não está não. Não está não, não tem nem vazio. Olha, a gente sabe como está perdendo cabelo, quando a gente assopra ele sente um frio lá no coco. Aí é sinal de que está perdendo cabelo mesmo. Mas não é o caso do Amaral Augusto, não o Amaral Augusto está aí todo arrumadinho aí. Vê se o topete está grande, que eu falo, Amaral, tem corto cabelo, Amaral, que o topete está crescendo. Barbeiro tem família, né, Marcelo Asmar? É, tem, tem, Amaral. Tem carequeira na família? Não, o barbeiro tem família. Ah, tá bom, pensei que era carequeira na família. Se tiver aí, realmente tem que se preocupar, viu, porque a coisa vai passando aí. 12 horas e 14 minutinhos, você que está aí do outro lado, solta a sirene, Ricardinho. Solta essa sirene que eu quero dar uma notícia, olha só. Um veículo foi roubado lá do Renato Souza Pinto 2, Cidade Nova 1. O veículo é um Siena Fire vermelho, quatro portas, ano 2010. Um Siena vermelho, quatro portas, foi roubado, foi tomado de assalto no Renato Souza Pinto 2, Cidade Nova 1. Se você viu esse Siena Preto, placa NON4404, vou repetir a placa, vou falar mais uma vez, NON4404. Se você viu esse carro, entre em contato pelo telefone 99963-1984, 99963-1984. E o outro, o telefone é 99604-9696. 99604-9996. É um Siena vermelho, quatro portas, placa NON4404. Continua com a sirene, Ricardinho, solta essa sirene, porque nessa segunda-feira um homem foi preso. Um homem foi preso acusado de participar de uma facção criminosa aqui na cidade. Ele foi preso no Zumbi, Zona Leste de Manaus. Depois de denúncia anônima, a 25ª SICOM fez o trabalho de revista na casa de José Gustavo da Silveira Castilho, de 22 anos. Onde foi encontrado? Foi encontrado um revólver 38 especial com seis munições intactas. Foram achados ainda uma balança de precisão, um tablete grande de maconha. Olha só, um tablete grande de maconha de aproximadamente 2 kg, 600 gramas de pasta base, duas pedras, duas pedras ainda, olha só, duas pedras pequenas, duas pedras pequenas e maconha e uma quantia em dinheiro. Além de dois coletes balísticos personalizados com a sigla FDN. Prestem atenção nisso, caderno com a contabilidade e nome de cada cliente. Ele foi encaminhado aí, ah, tá fazendo cara de choro agora, ah, comete crime, tem balança de precisão, leva droga pra dentro das famílias, tem aí revólver sem porte de arma e aí quando é preso pela polícia faz cara de choro. Agora não tem mais jeito não, já era. Polícia pegou e a polícia tá na onda aí pra poder pegar esse pessoal que tá cometendo crime. Ele foi preso em flagrante e vai responder por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Foi preso no 25º Cicom, foi levado no 25º Cicom, né? Você aí de casa, muito obrigada pela audiência. 3307-3951, 3307-3952. A gente vai pra um rápido intervalo comercial e já já a gente tá de volta. Passou aqui um aviãozinho de papel, eu vou lá buscar e já já eu volto. Fica aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti